O programa de pós-graduação em Direito do Grupo de Pesquisa Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização, dou as boas-vindas a todos. Queria agradecer especialmente a professora Laura Schertel Mendes, da UNB e do IDP Brasília, que aceitou participar dessa live, um tema tão importante, aos professores Fabiano Menck e Marcelo Schenck-Duck do nosso programa, e dizer que são momentos esses que nos, vamos dizer, animam, não é? Porque apesar da distância, é possível realizar esse diálogo, não é? E o Centro de Estudos Europeus Alemães é especialmente interessado na proteção de dados e na defesa do consumidor. Nós todos fazemos parte da rede brasileira, alemã, de pesquisas em direito do consumidor, uma rede DAD-CAPES, e portanto estamos especialmente felizes de poder, fazer este encontro que está sendo gravado e teletransmitido. Então, em meu nome pessoal, de todos os estudantes que organizaram, a quem eu também agradeço, a pós-doutoranda Daniela Copete Cravo, o doutorando Guilherme Musselin e a nossa, aqui presente, mestranda Marcela Joelson, que apresentará os professores. Então, muito obrigada a todos e passo a palavra a Cristiane Killing para as saudações. Então, bom dia a todos. Em nome do Centro de Estudos Europeus e Alemães, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui ao público, especialmente a professora Laura Mendes. Gostaria de agradecer ao convite e por ter aceitado de participar da nossa quarta conferência, que em tempos de pandemia estamos tendo que nos reinventar e fazer dessa maneira online, acho que está dando certo. Agradeço, então, a todos que organizaram, a Marcela, a professora Cláudia e aos demais colaboradores. Gostaria de ressaltar que essa palestra vai ser gravada, e, então, peço que no chat se limitem aos comentários pertinentes à nossa palestra e vou colocar ali o nosso e-mail para quem desejar obter o certificado, então, que nos envia os seus dados. Mas não pelo site, não pelo chat, por favor, mas pelo e-mail do Centro de Estudos Europeus e Alemães. Eu vou colocar ali depois no chat. Então, desejo a todos uma boa palestra, uma boa discussão. Muito obrigada. Marcela, por favor. Sim. Uma boa tarde a todos, alunos, professores, em nome de todos os colegas, alunos do PPGD da URGS, eu agradeço a presença da professora Laura, é realmente uma honra ter ela aqui conosco para esse bate-papo. A professora Laura, ela é professora adjunta de Direito Civil na Universidade de Brasília e também é professora do Instituto Brasiliense de Direito Público. Ela é doutora em Direito Privado pela Universidade de Humboldt, de Berlim, e publicou a sua tese sobre a proteção de dados na Alemanha. Ela é mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Ela compõe o conselho diretor da Associação Luso Alemã de Juristas e do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Ela também coordena o Centro de Direito Internet e Sociedade do IDP e é autora da obra Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor, Linhas Gerais de um Novo Direito Fundamental e diversos outros artigos na temática de proteção de dados. Aqui com a gente também estão o professor Fabiano Mench, na condição de debatedor, e o professor Marcelo Schenck Duque. Ambos são professores do programa do PPGD da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também são membros do nosso Centro de Estudos Europeu e Alemão. Professora Laura, muito obrigada, a senhora está com a palavra. Colegas, perguntas podem ir enviando no chat, que ao final a gente vai viabilizar o debate. Obrigada. Bom, obrigada, Marcela, pela gentil introdução. Obrigada, professora Cláudia Lima Marques, Cristiana Killian, Marcelo Schenck Duque, professor também Cristiano Mench, todos os alunos aqui que hoje nos assistem. É uma honra muito grande poder falar aqui no grupo de pesquisa da professora Cláudia, especialmente nesse diálogo aqui com o CDA. e eu agradeço, então, em primeiro lugar, o convite. O tema que eu acabei, conversei com a Marcela, conversei com a professora Cláudia, o tema que eu acabei elegendo para falar, a partir desse tema amplo que foi sugerido, foi a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, naquele caso do IBGE, e por que essa decisão foi irrelevante? Ela é uma decisão que, pela primeira vez na história jurídica brasileira, reconheceu um direito fundamental à proteção de dados. E eu acho que isso é algo muito relevante, é um marco muito importante. E eu vou conversar aqui, então, um pouco com vocês, declaro, depois me coloco à disposição para as perguntas, para a gente entender um pouco qual foi a medida provisória, qual que era o conteúdo da medida provisória, cujo conteúdo foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, o que exatamente foi decidido pelos ministros, e quais são as perspectivas que nós temos aí de desenvolvimento desse direito fundamental à proteção de dados pessoais. eu diria, então, que, começando pelo problema, né, o que a medida provisória 954, editada há cerca de um mês e meio atrás, previa? Qual que era o seu conteúdo? O que aconteceu foi que, logo no começo da pandemia, houve uma discussão acerca das pesquisas do IBGE, e aí se discutiu que o IBGE deveria continuar com as suas pesquisas, como o PNAD e tal, mas de uma forma não presencial. E a Fundação IBGE manifestou-se publicamente, dizendo que, para que essas pesquisas pudessem ser feitas, ele precisava de uma base de dados atualizada, de todos os telefones dos brasileiros. e, nesse momento, ele começou, então, a pedir essas informações para as empresas de telefonia, tanto as empresas de telefonia móvel, quanto as empresas de telefonia fixas, né? E o que ocorreu foi que, como as empresas não estavam voluntariamente entregando esses dados, porque elas diziam que não existia uma base legal para a entrega desses dados, ocorreu que o governo entendeu por bem editar uma medida provisória informando, na verdade, determinando e criando a obrigação de que as empresas entregassem esses dados para o IBGE e para o governo, nesse caso. E o que impressionou, eu diria que, na verdade, o que assustou mais nesse processo foi que era possível que o governo tivesse optado por um processo de um projeto de lei que pudesse transmitar em regime de urgência, mas acabou optando por uma medida provisória. A medida provisória, hoje, ela tem um, principalmente nesse momento, nesse momento agora de pandemia, elas têm, eu diria, um rito super curto, né? Então, você tem uma medida provisória que tem um trâmite muito rápido e o que acontece é que assustou também, além, digamos, do ato, do ato normativo que foi escolhido pelo governo, impressionou também que o prazo, eles estabeleceram um prazo muito curto para que as empresas entregassem esses dados, ou seja, sete dias depois que o IBGE já tivesse, depois que o IBGE já tivesse regulamentado aquela questão, era o prazo que as empresas tinham para entregar esses dados. Então, eu diria que o ato normativo, o formato estranhou, né? Causou um estranhamento. O prazo curtíssimo também causou um estranhamento. Além de tudo, eu diria que talvez as maiores vulnerabilidades à medida provisória residem, primeiro, no fato de que não havia nenhum tipo de mecanismo de segurança para que esses dados fossem transmitidos com segurança e não ocorresse nenhum tipo de vazamento nem um tipo de incidente de segurança, né? Então, isso também causou estranhamento. Uma outra questão muito impressionante foi o fato de que havia previsão na medida provisória de que um relatório de impacto à privacidade deveria ser feito. Porém, esse relatório de impacto, ele seria feito a posterior, ou seja, depois que os dados já tivessem sido encaminhados para o IBGE, somente depois se faria um relatório de impacto. E a gente sabe que na teoria da proteção de dados, né? Na verdade, o relatório de impacto só faz sentido quando ele acontece antes. Só um minutinho, eu acabei de ver que a minha câmera caiu. Deixa eu tentar resolver isso. É. Ah. Por algum motivo... A sua câmera, né? Agora estamos aparecendo as duas. Isso mesmo. Continue, então. Ah, perfeito. Tudo certo agora? Tudo certo. Ah, excelente. Obrigada, então, pelo aviso. Então, chamou atenção também o fato de que, além de você não ter salvaguardas nesse ato normativo, você tinha um relatório de impacto que seria, na verdade, entregue depois que os dados já tivessem sido compartilhados. E eu diria que, talvez, o último, o ponto de maior vulnerabilidade da medida provisória, e acho que isso, certamente, foi o argumento mais certeiro e que mais sensibilizou os ministros do Supremo, foi o fato de que, todos nós sabemos, isso é divulgado amplamente pelo próprio IBGE, nos seus sites, todas as pesquisas feitas pelo IBGE são amonstrais. Então, em geral, uma PNAD, por exemplo, ela utiliza dados de cerca de 200 mil pessoas, ela entrevista cerca de 200 mil pessoas. Algumas outras pesquisas utilizam dados de, no máximo, um milhão de pessoas. E os dados que estavam sendo requisitados nessa ocasião eram os dados de todos os brasileiros, ou seja, de todos os consumidores de telecomunicações, o que dá um total de 140 milhões de pessoas. Então, isso chamou muita atenção. Se eu preciso, para uma pesquisa amostral, de cerca de dados de 200 mil pessoas, por que os dados de 140 milhões de pessoas tinham que ser transferidos para o IBGE e, portanto, acabariam formando um banco de dados estrutural? O que aconteceu foi que a gente teve cinco ADIs nesse caso e foi impressionante porque as ações de inconstitucionalidade foram ajuizadas em cerca de três dias depois da medida provisória e há cinco ADIs, sendo quatro de partidos políticos e uma da OAB. E o que impressionou muito foi que a relatora que foi escolhida foi a ministra Rosa Weber e percebendo a vulnerabilidade que a medida provisória acabava... As vulnerabilidades que a medida provisória apresentava. E mais, a vulnerabilidade que ela, na verdade, fazia com que todos nós, fazia com que todos nós, todos os brasileiros ou todos os nossos nessa situação, a ministra Rosa Weber foi muito ágil e, na verdade, soltou uma liminar suspendendo a medida provisória, suspendendo os efeitos da MP. Isso foi cerca de três dias. E é interessante por que ela fez isso, porque como o prado era de sete dias para as empresas entregarem esses dados, mais ou menos no terceiro ou quarto dia, o IBGE já continuou pedindo, fazendo com que as empresas se o prado estivesse encerrado. Então, isso também causou um estranhamento muito grande. Por que a pressa tão grande de conseguir esses dados? Acho que tudo isso fez com que a ministra Rosa percebesse aí a sensibilidade da situação e, na verdade, tanto o voto dela nessa liminar quanto depois no referendo do plenário do STF foram votos realmente geniais. E aqui eu vou começar a explorar um pouco quais foram os fundamentos dessa decisão para depois a gente entender quais são os efeitos dela para o nosso ordenamento. Então, a ministra Rosa, tanto na sua liminar como depois, cerca de duas semanas depois, houve o referendo dessa liminar por todo o plenário do Supremo e nós tivemos aí uma votação impressionante. Foram dez ministros votaram para referendar, no mesmo sentido, referendando a liminar da ministra Rosa Weber e, mais impressionante do que isso, quase todos os ministros houve um consenso muito grande no sentido de que há um direito fundamental para a pressão de dados pessoais hoje no nosso ordenamento jurídico. Então, isso foi muito impressionante. E o que também me chamou a atenção e aqui eu vou tentar talvez destacar quais são os pontos importantes aqui da decisão. Me chamou a atenção também, antes de entrar no detalhe dela, é de que os ministros se mostraram muito preocupados com esse tipo de, digamos, de ação que a pretexto de ser feito na pandemia pode gerar, de fato, um estado de vigilância constante. Então, isso foi uma fala muito presente nos votos do ministro Luiz Fux, por exemplo, e de outros também. A ministra Rosa Weber também alerta para isso, dizendo, olha, as medidas excepcionais que muitas vezes possam vir a ser adotadas em um momento excepcional como esse, elas também não podem abrir mão dos direitos fundamentais, elas também não podem violar os direitos fundamentais, porque senão corremos o risco quase de termos um estado de vigilância, um estado, como os alemães têm chamado hoje, um estado de vigilância autoritário, mesmo depois quando a pandemia passar. Então, acho que esse alerta dos ministros foi muito importante e é por isso que eles se dedicaram a analisar os riscos que a medida provisória impunha a todos os brasileiros. E eu diria que o primeiro ponto suscitado pela ministra Rosa Weber foi o fato de que a despeito da medida provisória ter sido editada sob o pretexto da pandemia, a própria discussão, essa finalidade, o tratamento de dados para essas pesquisas na pandemia não constava na medida provisória. ou seja, se o motivo dela, o motivo da edição da medida provisória dessa norma eram as pesquisas em tempos de COVID, isso tinha que estar especificado na medida provisória e não estava. Então, a finalidade específica, que eu chamo a atenção porque a finalidade específica para o tratamento é um dos princípios mais antigos e talvez um dos princípios mais clássicos da proteção de dados desde a época de 70, desde a década de 70. Ou seja, se o Estado quer tratar dados, ele precisa especificar essa finalidade. Por quê? Porque somente a partir quando nós sabemos a sociedade, a partir do momento em que a sociedade saiba qual é a finalidade, é que a gente vai poder avaliar se essa medida é proporcional ou não para os fins aos quais ela se pretende. Então, aquele controle clássico de proporcionalidade, necessidade de qualquer intervenção governamental, ele só pode ser feito se a finalidade for específica, se a finalidade for transparente. Então, o primeiro ponto que a ministra Rosa Weber e que os demais ministros também destacaram foi não há uma finalidade específica na medida provisória. Apenas se dizia que aqueles dados seriam utilizados para a produção de estatística oficial, sem deixar claro qual era a necessidade específica que eles seriam utilizados nesse momento de pandemia. e já também entrando para esse aspecto da proporcionalidade, a ministra Rosa fez uma observação muito interessante nesse momento que foi o próprio IBGE naquela semana do julgamento informou que já estava fazendo pesquisas, a pesquisa que chamava Covid era uma pesquisa específica para investigar a questão da pandemia ou seja, chamou atenção que ele já estava fazendo sem ter esses dados ou seja, sem necessidade de ter esse banco de dados estruturado e mais, ele informava que já estaria fazendo isso com cerca de 200, com dados de 200 mil pessoas. Ou seja, se essa pesquisa já estava sendo feita, qual era a necessidade da coleta desses dados, de quase todos, de todos os consumidores brasileiros? E mais, se ela já estava sendo feita com apenas parcela desses dados, uma parte muito pequena dos dados dos consumidores, por que os dados de todos os consumidores tinham que ser transferidos para o IBGE? Então, isso foi um ponto muito relevante também, a questão da finalidade e a questão da proporcionalidade, porque a necessidade não ficou clara. A discussão acerca das medidas de segurança também foi um aspecto muito destacado dos votos dos ministros e aqui eu vou chamar a atenção para o seguinte, além da medida provisória, houve uma instrução normativa do IBGE que serviria, cujo objetivo era, na verdade, regulamentar como esses dados seriam passados para a fundação. E o que chamou a atenção foi que, ao invés de estabelecer medidas de segurança específicas, o que ocorreu foi que a instrução normativa dizia as operadoras podem escolher por qual meio elas querem transferir esses dados. Então, nós sabemos que hoje existem formas muito seguras pela qual esses dados poderiam ser transmitidos, mas a instrução normativa não detalhava qual era o formato, não detalhava, simplesmente dizia fica a cargo da operadora escolher como ela quer passar os dados, ou seja, ficava muito claro que havia uma vulnerabilidade imensa nesse processo. Isso também os ministros chamaram a atenção. E eu queria, a questão da proporcionalidade também foi colocada, a questão da necessidade, a questão da segurança, o relatório de impacto também foi mencionado, e é interessante mencionar que, ao fim e ao cabo, ficou muito claro que existe uma tutela, portanto, constitucional dos dados pessoais hoje no nosso país. Tutela essa que há muito tempo eu defendo, professora Cláudia, já há tanto tempo discutimos sobre isso, na minha dissertação de mestrado eu já defendia isso, a professora Cláudia eu tive a honra de tê-la também como uma, como, como arguidora na banca, e na minha dissertação eu já defendia que era possível se extrair da nossa Constituição, seja do nosso artigo quinto, da inviolabilidade da vida privada, seja especialmente da garantia processual da data, um direito fundamental para a proteção de dados. Então, é possível se extrair da proteção e por isso que essa decisão do Supremo foi tão importante, porque ela deixou claro que existe essa proteção e aqui eu queria fazer um paralelo, eu acredito que para o Brasil essa decisão foi tão relevante como aquela decisão de 1983 da Corte Constitucional alemã. É nessa decisão da Corte Constitucional alemã foi a decisão famosa no mundo inteiro em que a Corte extrai da lei fundamental alemã um direito a autodeterminação informativa. E aqui eu queria citar um pouco, talvez a frase mais importante que a Corte mencionou ao longo desse julgamento, porque além dela, eu diria talvez que tem três aspectos centrais dessa decisão da Corte Constitucional alemã de 83 que declarou inconstitucional alguns artigos do censo alemão de 82. Nessa decisão, em primeiro lugar, a Corte diz que existe uma relação muito forte entre democracia e tratamento de dados pessoais. Por quê? Porque um cidadão que não sabe o que é feito com seus dados, que não sabe quem coleta os seus dados, para o que esses dados são utilizados, ele não consegue exercer com liberdade todos os direitos fundamentais assegurados na Carta. Um exemplo muito simples e ao mesmo tempo muito claro, como é que um cidadão pode exercer livremente o seu direito de protestar, o seu direito de se associar, o seu direito de participar eventualmente de manifestações se ele corre o risco de estar sendo vigiado nessa ocasião? ou seja, se nós estivermos pensando o tempo inteiro que estamos sendo vigiados, nós automaticamente podemos nos censurar, nós nos sentimos cerceados e, portanto, passamos a não exercer mais esses nossos direitos tão clássicos e que estão hoje previstos nas nossas Constituições. Então, a ideia de que um cidadão que está com constante de vigilância não pode exercer os seus direitos mais básicos relacionados à democracia, eu acho que é um aspecto muito importante dessa decisão alemã que acabou cunhando o termo do direito à autoalternação informativa. Além disso, a corte, eu diria que ela tem uma expressão muito importante nesse momento que ela diz o seguinte, na atual situação do fluxo de dados pessoais em que os dados circulam livremente, eu posso com um clique encaminhar dados, uma base inteira de dados para a China, para os Estados Unidos, para qualquer outro país, nesse contexto atual da sociedade da informação não existem dados insignificantes. Eu acho que essa frase ela é muito relevante, não existe, não interessa, não são apenas os dados íntimos ou os dados privados que devem merecer uma proteção constitucional. Na verdade, qualquer dado que identifique ou possa identificar uma pessoa pode gerar um risco para a sua personalidade e para a sua liberdade. Então, essa ideia de que não existem dados insignificantes no contexto atual da sociedade da informação, eu diria que é a marca desse julgamento. E eu aproveito para fazer uma conexão muito forte, inclusive com o voto da ministra Carmem Lúcia no julgamento da medida provisória 954, porque o advogado-geral da União na ocasião e alguns outros defensores da medida provisória, qual foi o principal argumento deles? Eles disseram, olha, esses dados que estão sendo repassados e lembrando, eram dados de telefone celular, dados de telefone fixo, nome e endereço de todos os consumidores de telecomunicações brasileiros. E o que o argumento do AGU na ocasião foi dizendo que, na verdade, esses dados não são tão diferentes da lista telefônica tradicional. E, nesse caso, eu acho que a ministra Carmem Lúcia foi muito hábil e mostrou no seu voto que, na verdade, há uma diferença enorme, que os tempos hoje não têm nada a ver com os tempos em que a lista telefônica, de fato, talvez oferecesse poucos riscos. E mais, lembrando que, na lista telefônica, os consumidores tinham a opção de sair, o que não havia nenhuma opção nesse caso. Mas essa não é a principal diferença. A principal diferença é que a gente sabe que, na lista telefônica tradicional, naquele período, você não tinha a possibilidade de você ligar para todas aquelas pessoas. só que hoje, a gente tem, por meio do WhatsApp, por exemplo, por meio de outros aplicativos, uma pessoa consegue contratar todo esse universo de cidadãos, sendo que, digamos, talvez num conceito antigo de lista telefônica, isso não era possível. Então, eu acho que a ministra Carmem Lúcia foi muito sábia ao mostrar que o tempo das listas telefônicas acabaram e que, portanto, a gente precisa de um conceito de privacidade mais atual. Então, me parece que essa ideia de que não existem dados insignificantes, isso é muito poderoso e, a partir disso, qual é a consequência prática de que a nossa Constituição, ela não protege mais apenas os dados íntimos ou dados privados, mas sim qualquer dado pessoal, entendido aquele, entendido como aquele que identifique uma pessoa ou possa vir identificá-la. Então, eu diria que essa é uma marca tanto do julgamento alemão como também do julgamento aqui no Brasil. E aqui, então, já partindo para a conclusão, para que eu possa, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, quais são os efeitos desse julgamento? Eu acho que é possível se dizer, então, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente a existência de um direito fundamental proteção de dados hoje no nosso país e as consequências disso é que quando a gente compara a nossa, eu diria, a nossa estrutura de proteção de dados atual com esse direito fundamental, fica claro que a gente não tem um caminho muito longo a ser percorrido. Por quê? Porque esse direito fundamental, como inclusive foi dito pelo ministro Gilmar Mendes e alguns outros ministros também, ele tem duas dimensões, né, que até vou fazer referência tanto a escritos do professor Fabiano Menck como também do professor Marcelo Schenckduck que há tanto tempo vem estudando esse tema dos deveres de proteção, né, nós temos, o direito fundamental tem uma dupla dimensão e o direito fundamental à proteção de dados, ele também tem essa dupla dimensão e eu diria que de uma forma ainda mais destacada, por quê? Em primeiro lugar, a gente tem a dimensão subjetiva que proíbe uma intervenção excessiva do Estado. nessa dimensão ele é muito mais um direito eu diria negativo, né, a ideia de que os cidadãos têm o direito a uma menor interferência possível do Estado, é a ideia de que se cria quase uma bolha de proteção, um espaço de não intervenção. Por outro lado, quando a gente fala da dimensão positiva, né, ou da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ela não é mais uma dimensão em que o Estado não deve agir, é a dimensão em que o Estado tende a agir. E como é que ele tende a agir no caso de proteção de dados? Ele precisa editar uma lei geral de proteção de dados, por exemplo, ele precisa ter um órgão, uma autoridade de proteção de dados para que ele possa supervisionar, ou seja, a dimensão objetiva é tudo aquilo que o Estado precisa fazer para proteger esse direito. E aqui, professora Cláudia, certamente as lições do nosso querido professor Canales, naquele livro em que ele trabalha a eficácia dos direitos fundamentais, ela é muito rica, porque ele trabalha muito com essa ideia de que essa dimensão ela exige uma ação do Estado. E mais, o professor Canales ele também é muito preciso ao dizer que quando o Estado não age, é possível sim identificar a sua omissão. Então, é como se a gente tivesse essas duas dimensões, a dimensão subjetiva em que a gente vai medir a intervenção excessiva do Estado e a dimensão objetiva na qual a gente vai medir a sua não intervenção, a sua omissão. Certo? Então, eu acredito que para o nosso direito estudar agora os efeitos desse direito fundamental é essencial. A fragilidade, eu diria, da nossa estrutura institucional hoje ela ficou ainda mais clara com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados não está em vigor ainda. Nós faremos que a situação atual hoje é de que o Senado optou por não prorrogar a legislação, mas sim somente as suas sanções, mas existe uma medida provisória que prorrogou a Lei Geral de Proteção de Dados e não se sabe se a medida provisória será ou não convertida em lei. Então, na verdade, a gente tem uma situação de insegurança muito grande causada por essa medida provisória que prorrogou a legislação, inclusive uma medida provisória que não tratava desse tema, ela tratava de pagamento de benefícios agora em tempos de pandemia e o seu último artigo trata dessa prorrogação da lei. Então, nós não sabemos se a lei vai entrar em vigor e isso é muito sério. Ela precisa entrar em vigor porque somente assim nós teremos parâmetros jurídicos para tratar dados quando a gente mais precisa. Então, acho que esse é um ponto muito relevante e eu diria que para encerrar quais são os principais desafios que nós temos. O principal desafio hoje eu diria em termos desse sistema é ter a lei geral de proteção de dados em vigor ter uma autoridade nacional de proteção de dados que precisa ser criada pelo poder executivo esses artigos já estão em vigor hoje e portanto essa autoridade precisa ser criada sem ela nós não temos segurança de aplicação da lei mas eu diria aqui pensando também nesse grupo de pesquisa qual que seria talvez o grande desafio talvez o grande desafio é a gente estudar esse direito fundamental entender quais são os limites dele porque nós sabemos que é óbvio que esse direito fundamental à proteção de dados ele não é um direito ilimitado ele tem uma série de limites e eu acho que esses limites precisam ser estudados pela academia então aqui eu já coloco também uma agenda de pesquisa professora Cláudia eu queria então dizer eu queria encerrar dizer que é um grande prazer então mais uma vez estar aqui me colocar à disposição e dizer que professora mais ainda é uma honra muito grande estar aqui com a senhora nesse webinar que sempre foi a minha mestre desde o começo e que sempre me estimulou tanto a estudar esse tema então dizer que é uma grande honra estar aqui e eu me coloco à disposição aí para a discussão muito obrigada muito obrigada somos nós que agradecemos essa belíssima lição que mostra a importância desse tema para a proteção dos direitos do consumidor mas dos direitos do cidadão em geral realmente um dos temas máximos dessa nossa rede de pesquisa é a proteção de dados e esse mundo atual não é como bem demonstrou a professora Laura Chertel Mendes não sobreviverá nem as instituições democráticas se nós não avançarmos nessa área então muito muito obrigado por essa magnífica aula agradeço também a presença da comissão especial de proteção de dados e privacidade da nossa OAB Rio Grande do Sul que está aqui em peso porque o tema realmente é muito importante então passaria a palavra aos nossos debatedores o professor Fabiano Menk da URGS e o professor Marcelo Schenck-Duck na ordem que desejar por favor e aí Fabiano começa ou não? pode começar Marcelo à vontade então professora Laura muito obrigado pela exposição muito objetiva muito clara como lhe é peculiar esse tema realmente nos desperta várias indagações a primeira que você coloca ali é fundamental temas complexos não deveriam ser regulamentados por medida provisória o problema já começa aí medida provisória é uma espécie legislativa para assuntos que são urgentes mas pouco polêmicos esses temas que exigem cuidado não devem ser privados de um amplo debate então ali eu acho que você pegou um tema muito importante no mais eu concordo plenamente com essa sua análise porque se nós verificarmos o conteúdo dessa MP nós vamos de forma muito simples Fabiano professora Cláudia e Laura verificar que ele fere o dever de transparência no acordo de compartilhamento já começa por ali qual era o acordo de compartilhamento de dados Laura professora Cláudia que estava por trás disso não fica absolutamente claro a questão da finalidade adequação ou seja qual era a finalidade específica desse compartilhamento a Laura lembrou bem hoje o status de proteção de dados que nós exigimos como condição de defesa dos próprios interesses subjetivos e objetivos do cidadão impedem com que esses acordos de compartilhamento de dados se fundamentem em propostas genéricas tipo combater a pandemia isso nós não aceitamos mais nos dias atuais é necessário que o governo demonstre qual é a finalidade específica dentro do combate à pandemia ou seja isso vai diminuir as internações vai melhorar a cura e assim por diante não tínhamos nós tínhamos também muitas dificuldades como demonstrou a Laura na questão da minimização e da necessidade ou seja eu preciso usar esses dados só para o essencial eu não posso banalizar o uso desses dados para toda e qualquer finalidade assim como o ciclo de tratamento é algo que a Laura sempre comenta nas palestras eu lembro da sua intervenção agora em novembro passado lá em Karlsruhe no encontro da Dote do Zetane onde você deixou muito claro né Laura a questão do ciclo de vida do tratamento desses dados ou seja quando começa quando termina e finalmente a questão da anonimização qual é a garantia que nós temos que esses dados serão tratados de modo a preservar tanto a garantia do anonimato quanto na não discriminação das pessoas então me parece que se nós fizermos um exame assim com uma lupa nessa medida provisória a inconscionalidade era gritante de modo que eu concordo plenamente com a sua análise e com a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e antes de passar para o Fabiano eu digo também um ponto importante né esse reconhecimento do Supremo como uma categoria de direito fundamental autônomo a proteção de dados antes mesmo da integração formal Fabiano no texto da Constituição da emenda constitucional 17 de 2019 que reconhecerá a proteção de dados como um direito fundamental expresso no artigo 5º da Constituição então me parece que como demonstrou a Laura o Supremo Tribunal Federal se adiantou já reconhecendo que nós temos ainda que de forma implícita no atual momento a proteção de dados como um direito fundamental isso condiciona para encerrar essa observação que a Laura fez no final hoje em dia professora Cláudia o exame da constitucionalidade das normas não se contenta apenas então somente com o exame da proibição de excesso ou seja quando uma norma viola um direito fundamental de modo excessivo violando a proporcionalidade enfim porque um exame correto de constitucionalidade também considera inconstitucional uma norma como lembra o professor Canares quando ela é absolutamente deficiente ou seja a proibição de insuficiência se uma norma contiver uma proibição que está aquém do mínimo necessário para que os nossos direitos fundamentais sejam protegidos essa norma também é inconstitucional porque ela não nos proporciona aquele dever mínimo de proteção que um estado de direito focado nos direitos fundamentais espera então essas seriam as minhas observações iniciais Fabiano Perfeito queria primeiramente agradecer o convite e a honra de estar participando do seu grupo professora eu que integrei esse grupo há um tempo atrás de estar participando junto com meu colega Marcelo Duque um grande companheiro de tantas jornadas e com a Laura Laura é um prazer contigo e te ouvir novamente a Laura que tem tantas contribuições para a nossa faculdade para a nossa universidade tantas nos ajuda tanto com essas os seus estudos o pessoal sempre elogia o quanto as colaborações da Laura efetivamente agregam o nível do debate eu queria fazer uma pergunta para a Laura e vou encaminhá-la Laura eu acho eu queria primeiramente chamar a atenção da importância do Supremo ter tido essa oportunidade aproveitar a oportunidade de declarar esse direito fundamental a gente não pode comparar a Laura falou aqui da década de 70 o princípio da finalidade o que você e o Danilo já chamaram nos artigos de vocês eu sempre digo isso o poderoso princípio da finalidade ele foi inclusive já desenvolvido a partir da década de 70 no ambiente europeu na Alemanha na lei de Hessen depois na lei alemã de 77 mas eu acho que esse reconhecimento do Supremo traz para a gente um pouco mais a conscientização que esses países e esses blocos já tem se a gente for ver bem o próprio Uruguai aderiu à Convenção 108 aqui no nosso lado aderiu à Convenção 108 de proteção de dados do Conselho da Europa e nós estamos ainda patinando então o Supremo para mim foi muito bem nesse julgamento a gente sempre compara a conscientização alemã incrível eu sempre digo Laura professora Cláudia e Marcelo você sabe muito bem os nossos amigos alemães quando a gente vê os perfis deles no Facebook tem uma fotinha eles estão lá atrás quando a gente não sabe que é eles e os nossos perfis nós nos revelamos totalmente então começa até pela própria conscientização da autoproteção de dados que é uma coisa que o Rosnagel na Alemanha fala muito ela pode ser realizada inclusive pela utilização de pseudônimos em que as pessoas se ocultam na medida do necessário e do razoável para quando fazem transações online por exemplo eu acho que essa decisão ajuda a trazer conscientização que já tem muito no ambiente europeu mas eu queria passar para um dos parece que um dos pontos nevralgico claro que também destacasse aqui dessa decisão é dessa guinada da ideia do sigilo da proteção de dados que vai até o professor Marcelo Lutz agora mencionou do reconhecimento do direito fundamental da proteção de dados como um direito autônomo então essa guinada e me parece muitas manifestações da AGU nosso colega da AGU da própria do próprio Ministério Federal ainda estão no quadrante do sigilo e o melhor voto quer dizer a gente não leu o voto ainda mas o voto nós tivemos acesso a Bruno Gilmar o ministro Gilmar tanto a a a também do Bruno Bionis do Danilo falam dessa nova esse novo olhar que é da autonomia da proteção de dados dessa despedida do sigilo então eu queria ouvir a tua opinião Laura sobre essa guinada no que que muda isso uma exploração tua do sigilo para a proteção de dados e como é que tu encaras essa distinção entre privacidade e proteção de dados porque a gente vai olhar no regulamento europeu não aparece a palavra privacidade por exemplo nós temos aqui ela como um dos fundamentos da lei de proteção de dados então eu queria te ouvir sobre essa se tem pontos em comum a evolução que para mim parece um ponto nevrálgico dessa disciplina da evolução da disciplina e do próprio julgamento do Supremo parabéns pela tua manifestação pela tua palestra posso manifestar professora? excelente bom muito obrigada Marcelo Duque Fabiano Mencher é realmente uma honra para mim ter debatedores tão ilustres e especialistas nessa temática então realmente não poderia estar mais mais contente e mais honrado principalmente sendo presidida pela senhora professora então fico muito contente eu diria Fabiano em relação a esse ponto eu acho que esse é um ponto central mesmo para compreender essa decisão tanto porque quando a gente está eu diria que algumas mudanças paradigmáticas que envolvem sair do sigilo para esse paradigma da proteção de dados quando a gente fala de sigilo em primeiro lugar eu não tenho como colocar todas as informações pessoais sobre sigilo então a primeira questão desse paradigma do sigilo é que é preciso escolher que tipos de informações são sigilosas e no geral são apenas as informações que são íntimas talvez algumas privadas mas no geral são informações íntimas ou aquelas as quais a lei atribui a essa característica por exemplo o sigilo das telecomunicações então eu tenho que escolher uma categoria de dados e dizer essa categoria deve ser mantida sobre sigilo e o que acontece no caso da proteção de dados é que hoje fica muito claro e esse caso do IGL tem problemática porque eu posso dizer que esses dados são íntimos será que dados os dados do telefone não necessariamente são públicos não é nessa não é nessa qualificação que está a vulnerabilidade a vulnerabilidade ela se faz exatamente porque eu posso cruzar dados eu posso eu tenho uma visão eu posso criar um perfil informacional daquela pessoa e é esse perfil que vai ser utilizado para tomar as decisões tanto pelo setor privado quanto pelo setor público então a vulnerabilidade não está mais em revelar um dado que era para ser contado no início e não é público eu diria que essa é a grande mudança paradigmática mesmo dados públicos podem colocar aquela pessoa mesmo dados aparentemente muito quando consolidados em um perfil informacional podem ser de muito valor para uma empresa ou para o estado então acho que essa talvez seja a grande questão e nesse sentido existe uma ampliação do âmbito de proteção desse direito fundamental porque não só apenas dados íntimos são passam a ser protegidos eu diria que essa é a primeira primeira grande revolução paradigmática ou seja eu não estou dizendo que a Constituição e é por isso que é tão importante essa decisão suprema eu não estou dizendo que apenas os dados íntimos ou privados são protegidos mas sim que qualquer dado pessoal merece proteção constitucional e isso é uma afirmação muito poderosa a segunda mudança que me parece também muito relevante Fabiano Marcelo Cláudio e todos que nos ouvem é que muda o formato dessa proteção esse direito ao sigilo como é que ele operava essa proteção eu tornava aqueles dados sigilosos e a princípio qualquer se eu tornasse aqueles dados públicos eu havia uma violação ou seja era uma proteção binária ou se tem sigilo ou se tem publicidade na proteção de dados eu saio desse binômio sigilo publicidade porque é o procedimento que importa então é claro que não não faz sentido em pleno século 21 em plena sociedade de informação se dizer os dados pessoais não podem ser tratados são sigilosos não é essa a lógica a lógica é o fluxo de dados deve acontecer e mais ela tem que continuar acontecendo as pessoas querem muitas vezes eu quero me comunicar eu quero baixar esse aplicativo eu quero poder ter uma uma secretária pessoal por exemplo mas eu só faço isso se eu confiar nesse sistema eu só vou passar o meu dado para aquela pessoa para aquela empresa se eu souber que ele não vai ser utilizado fora de contexto e é por isso que muda o formato da proteção eu não é mais um formato binômio não é nesse binômio sigilo publicidade mas ele é procedimental eu tenho uma série de procedimentos que eu preciso fazer para que eu trate esse dado ou seja o objetivo é o fluxo de dados mas é o fluxo responsável adequado dentro do contexto e das expectativas do cidadão e do consumidor então como é que seria esse procedimento aqui acho que o Marcelo também colocou muito bem finalidade especificar a finalidade e me manter dentro das finalidades compatíveis necessidade transparência certo então eu passo uma série de procedimentos que vão me dizer se eu estou tratando ou não esse dado de uma forma correta o primeiro deles também a base legal qual que é a base legal que a gente usa para tratar dados é o contrato é o legítimo interesse é o consentimento é uma norma então eu diria que ele muda também exatamente por isso porque eu passo até essa lógica do procedimento eu não proíbo o tratamento de dados eu não proíbo a coleta e o processamento mas é o procedimento que importa e talvez a terceira questão só para voltar nesse aspecto eu diria que talvez a terceira grande característica é exatamente essa ligação com a democracia essa ligação inclusive com o devido processo legal a ministra Rosa na sua primeira decisão colocou que um dos direitos fundamentais muito ligados a essa nova versão da privacidade é o devido processo legal porque como eu não proíbo mais o tratamento o que eu preciso garantir aqui quando a gente fala de algoritmos de inteligência artificial isso está muito ligado eu não vou proibir o tratamento mas eu preciso garantir que as pessoas tenham um julgamento justo uma decisão justa né e nisso está muito isso está muito ligado à ideia de democracia a ideia de estado democrático de direito então eu agradeço aqui a pergunta espero ter respondido lógico que é uma são questões é uma questão tão ampla que mereceria talvez até mais tempo mas eu diria que só para colocar mais um ponto né talvez a maior maior desafio nosso é que que eu acho que a decisão alemã essa decisão do supremo mostra é que a personalidade a liberdade a nossa individualidade hoje na sociedade da informação ela só vai poder continuar a ser protegida e garantida se nós atualizarmos sempre essas garantias constitucionais as garantias de proteção nesse sentido o direito gerar uma personalidade da forma que foi concebido na Alemanha como ele é um direito amplo que se pode ir se moldando a partir dos riscos que vão aparecendo isso é muito rico e eu vou até mencionar um texto do professor Fabiano Menka que é um texto brilhante no qual ele menciona aquele novo direito fundamental de 2008 da Corte Constitucional alemã que fala do direito à confidencialidade e integridade dos sistemas ou seja é quase é mais um direito que a Corte extraiu do bom e velho direito geral à personalidade então isso é mais um alerta porque eu acho que o Supremo mostrou que o nosso direito constitucional é vivo tem vivacidade a nossa Constituição tem capacidade de responder a esses novos riscos e mais que ele tem que continuar se desenvolvendo e aqui também vai de novo mais um apelo a toda essa rede de pesquisadores professora Cláudia tão bem cultivada tão eu diria também tão vivais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de toda a rede de pesquisa que eu sei que é muito viva e muito rica no Rio Grande do Sul eu acho que o centro e o CDEA ele é talvez o exemplo disso esse diálogo constante com a Alemanha com a Europa me parece que a gente tem que continuar muito atento para entender quais são os próximos desenvolvimentos desses da nossa Constituição como é que a gente pode continuar enfrentando esses riscos e mais como é que a gente pode enfrentar essa nossa realidade concreta e continuar ficar eu diria também continuar ficar atento aos atos do governo porque isso é muito relevante aos atos a gente viu agora recentemente mais uma discussão sobre dados relacionados a BIM então essas discussões também são muito relevantes e a gente tem que continuar atento para que nós não digamos os dados não fiquem expostos e também a nossa democracia não fique exposta então eu diria que eu acho que essa é a grande lição que nós tiramos dessa última decisão do STM eu agradeço muitíssimo essas sábias palavras finais da nossa palestrante e gostaria de pedir a organizadora do mestrado a Marcela Joelson que apareça e também se quiser a professora Kilian e se não puder a professora Sandra Martini para iniciarmos a nossa conclusão professora Kilian ainda está aí estou aqui eu estou aqui estava militando aqui a câmera muito obrigada professora Sandra também eu não sei se há uma pergunta do público Marcela por favor Marcela não estava ouvindo ah perfeito professora Laura muito obrigada pela sua brilhante exposição eu vou iniciar aqui então com uma pergunta do Diego Ferreira dos Santos ele está questionando se a proteção dos dados pessoais de autoridades públicas como políticos juízes etc e de entidades públicas sofreria algum tratamento mais flexível essa é uma ótima pergunta a gente tem e aí foi até está muito ligada com aquela última questão que eu coloquei a ideia de que a gente precisa discutir os limites da proteção de dados então a princípio não há dúvidas de que os dados de pessoas públicas também estão protegidos tá eles estão protegidos sobre esse nessa mesma disciplina mas é claro que você vai ter limites a Constitucional Alemã ela disse que sempre um interesse geral preponderante principalmente estabelecido em algum tipo de norma mas um interesse geral preponderante pode vir a limitar esse direito fundamental para a proteção de dados ou seja no caso de pessoas públicas você tem esse interesse geral preponderante de uma forma mais clara né e presente então eu diria que nessa situação é possível que você tenha limites ainda que você diga existe o direito fundamental para a proteção de dados mas isso terá limites então eu acho que essa é uma grande frente de pesquisa estudar esses limites e como é que eles podem ser colocados muito obrigado professora não sei se a professora Sandra gostaria de fazer algum comentário sobre a vulnerabilidade do consumidor e de todos por favor bom muito obrigada eu sempre sempre aprendo com vocês não e acho que a sua palestra professora Laura foi muito esclarecedora e me leva a diversas reflexões não veja nessa ideia do 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 paradigma desse cruzamento de paradigmas nós não chegaríamos a uma ideia de hiper complexidade de hiper vulnerabilidade perdão desculpe e no segundo momento agora nessa fala final professora Laura quando a senhora fala do sigilo e da publicidade eu lembrei muito de Luhmann não quando ele fala que a forma tem dois lados então ao mesmo tempo em que eu falo no sigilo eu falo na publicidade e eu não posso separar isso não mas muito mais do que uma uma pergunta é uma reflexão que eu preciso fazer ainda eu tenho um doutorando Guilherme que trabalha também com este com este tema e muito orientada pelas pelas lições da professora Cláudia eu estou pensando muito mais na ideia da hiper vulnerabilidade do que simplesmente a vulnerabilidade hoje pela manhã a gente discutia com um grupo de alunos e com o meu professor na Itália com o professor Elidio Resta um texto Infância Ferida então a gente dizia não bom as crianças de modo geral e não sei se eu estou correta e eu me exponho para aprender com vocês elas têm um caráter de vulnerabilidade mas é claro que tem muita diferença a vulnerabilidade do meu neto não com a vulnerabilidade do neto da minha empregada então assim como é que a gente trabalha com estes conceitos talvez a minha pergunta seja muito inicial não mas eu tenho refletido muito sobre essa passagem da vulnerabilidade para a hiper vulnerabilidade muito obrigado Eu que agradeço professora Sandra eu diria que acho que essa é uma grande discussão acho que é um excelente ponto de partida discutir a hiper vulnerabilidade como eu estava mencionando quando a gente fala de inteligência artificial de decisões tomadas por algoritmos e parece que essa hiper vulnerabilidade fica ainda mais patente porque a pessoa ela deixa de digamos ela passa a ser na verdade um objeto muitas vezes essas decisões são tomadas vou dar um exemplo aqui no caso Compass que é um caso americano muitos estados americanos usam esse software esse algoritmo para dizer se um prisioneiro vai ter direito a um regime aberto semiaberto ou fechado e a grande questão é muitas vezes nós passamos a ser julgados por máquinas e não mais por pessoas eu acho que nesse sentido a hiper vulnerabilidade ela é uma expressão e um conceito muito interessante e aí de novo eu acho que faz com que a gente tenha que conectar vários outros pontos do direito outros pilares do direito constitucional como por exemplo o devido processo legal o direito à isonomia tão falado também nas obras da professora Cláudia hoje o tema da discriminação para algoritmos é um grande tema então eu acho que esse é um excelente conceito e talvez uma chave de leitura mesmo para a gente entender esses processos tão complexos da sociedade de informação então agradeço aqui a pergunta e a reflexão acho que é um excelente ponto de partida e certamente também merece acho que muitas pesquisas ainda a respeito desse ponto muito obrigado eu não sei se o doutor André Pontinho da nossa comissão de dados da ordem dos advogados ainda está aí pediria para que colocasse a sua câmara para os momentos finais da nossa apresentação doutor André está aí ainda bem de qualquer maneira queria agradecer especialmente a ordem dos advogados do Brasil aqui do Rio Grande do Sul que é tão presente nas nossas discussões e fazer um convite a doutora Laura Chertel Mendes que nos deu tantas ideias tantos problemas que ainda temos que enfrentar para que um dos pontos da nossa convergência de pesquisas é justamente o projeto 3514 sobre o mundo digital e a proteção do consumidor tudo bom doutor André que bom que está aí conosco seja muito bem-vindo e nesse sentido talvez principalmente quanto a autodeterminação dos dados o projeto ele foi aprovado por unanimidade no Senado Federal mas ele data de 2012 a sua elaboração sem ainda a economia do compartilhamento sem essa vamos dizer como disse muito bem a professora Sandra essa hiper vulnerabilidade nova da utilização digital e sem essa presença importante da inteligência artificial há pouco a União Europeia lançou um belíssimo documento que nós já estamos traduzindo sobre a inteligência artificial e sobre os seus impactos na proteção do consumidor então acho que temos muitos temas importantes a trabalhar juntos e nesse sentido agradeço muitíssimo a sua colaboração tanto na Associação Luso Alemã de Juristas como nessa rede Brasil Alemanha de Pesquisa em Direito do Consumidor a rede DAD CAPS a professora Laura tem mais um compromisso agora às duas horas uma banca pediu para terminarmos um pouco antes eu perguntaria se há uma pergunta urgente Marcela não existem mais perguntas urgentes estão todos muito satisfeitos eu passaria brevemente a palavra para Cristiane Killian para agradecer a todos os nossos belíssimos debatedores e depois nós gostaríamos de fazer a leitura não desliguem ainda a leitura em favor do Estado de Direito da Democracia e da Ordem Constitucional da nota dos professores do Programa de Pós-Graduação em Direito e da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande e do Sul então passo a palavra à doutora Cristiane Killian Bom, eu gostaria de agradecer professora Laura pela excelente palestra mesmo quem não é da área também foi muito esclarecedora para todos os leigos como eu que não sou da área do direito então muito obrigada e gostaria então de convidar todos que estão aqui para as próximas conferências que teremos na semana que vem a palestra com o professor Fabiano Men que é a professora Antônia Klee muito interessante também que nos atinge a todos sobre os contratos eletrônicos e acompanha então as demais conferências na página do Facebook no nosso site muito obrigada professora Laura Obrigada Conseguimos projetar a nota dos professores? Não está aparecendo para vocês professora não não eu posso ler para mim está aparecendo para mim está aparecendo eu vejo a nota que bom que bom acho que vale a pena ler a senhora ler professora então eu vou ler por favor nós professoras e professores da faculdade de direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul abaixo assinados de diversas orientações políticas ideológicas expressamos nossa fé inquebrantável no princípio do direito na observância irrestrita de todas por todas as autoridades da Constituição Federal e no Estado Democrático e no Estado Democrático de Direito como forma de organização institucional a representar irrenunciável conquista civilizatória da humanidade Estado Democrático de Direito pressupõe que o controle da constitucionalidade seja exercido por órgão jurisdicional independente por isso expressamos a necessidade de absoluto respeito às decisões judiciais especialmente do Supremo Tribunal Federal guardião e intérprete autorizado da Constituição e repelimos qualquer tentativa de deslegitimação do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional ou de retrocesso nas conquistas democráticas do povo brasileiro expressas na Constituição de 1988 bem como quaisquer manifestações de cunho antidemocrático visando a inacentável pretensão de restabelecimento de atos de exceção ou de intervenção militar que não é em absoluto autorizada pela Constituição Federal então com essas palavras damos por encerrado essa belíssima conferência que nos falou sobre as dificuldades do novo tempo na proteção de dados a importância para a cidadania mas sem dúvida também para a democracia muito obrigado a todos encerramos obrigada obrigada até mais para a cidadania e para a cidadania